Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, queridas? Olha, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse laço, tá no bico de pato, essa flor linda, maravilhosa, gente! Olha que coisa mais linda! E essa vai ser a do vídeo, essa azul, mas eu vou mostrar para vocês as outras que eu fiz, tá? Olha essa daqui, essa eu fiz na faixinha de bebê, olha que coisa mais linda! Amei! Simplesmente apaixonei! Bem viúva pocina! Look how beautiful this is! A lilás eu fiz ela um pouquinho menor, tá? Essa aqui tá no bico de pato. This is absolutely gorgeous! Azul com branco. Simplesmente linda, né? Olha que coisa mais delicada! Olha a rosa, gente! Para, gente! Para tudo! Simplesmente amei, 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 amei! E essas aqui, eu já tinha, foi com a flor, com a rosa boleada. Nessa aqui, ó, quando estica ela fica bonitinha. Tá vendo? Esse aqui era com a flor boleada que eu já tinha e resolvi fazer. Esse aqui tá na faixinha. Olha que coisa mais linda! Eu fiz uma rosa na faixinha de bebê, do bebezinho da Minnie. Olha que coisa mais delicada, gente! Você vai vender igual água! E também fiz essa aqui, amarela, que eu fiz com uma abóbora, uma abóborazinha. E esse aqui é o que fiz o... o... o biscuit. Vamos lá, então! Corta... Nesse pedaço aqui... Tentou juntar aquilo que deu, sei lá, com a fita e com a fita de isqueiro. Começa aqui... Começa aqui... Quando chegar aqui, usa... vou usar minha... meu dedo como uma base. Então, o que eu vou fazer? Usa daqui até aqui pra poder dobrar. Não use my fingers as a guide. Então... Dobre aqui... E vai linha a vara. Pegue esse canto aqui. Make sure you get that corner. Continua. Continua. Mesma coisa. Dobre aqui. Dobre aqui. Sempre dobrando para baixo. Menina, eu sempre tenho certeza que vocês pegam esse canto, tá? E cheguei até a corner. Solta. Faz o mesmo procedimento. Então, você tem que deixar para selar isso aqui no final, tá? E... So, when you get to the end, um... Don't seal this before you start. Do this at the end. Você vai medir aqui, é aqui que você vai fazer a dobra. Certo? Como isso aqui é o final, você vai cortar... Faz o menos aqui. So, this is the end. So, instead of folding down, you're just gonna cut it. E faz a mesma maneira. Quando chegar aqui, termina aqui. ... ... Vou agarrar essa aqui mais um pouquinho. Deixa eu dar três fazendo. Ok. Agora. Frase. Depois de franzido, ele tem que ficar com 30 centímetros. Então, vamos lá. Depois de franzido, ele tem que ficar com cerca de 30 centímetros. Então, você tem que ficar com cerca de 30 centímetros. Então, 30 centímetros. Só para ter uma ideia. Aqui, ó. Tá? Sobre 30 centímetros. I mean, not 30 centímetros. I'm sorry. 12 inches. Just about 12 inches. After you get everything together, this has to be like 12 inches. Fecha essa pontinha aqui, para não ficar saltando. Vira ela toda. Para um lado só, né? Vira ela assim, para trás ou para frente, como você achar melhor. Ó. So, just do this, like, towards you. So, it's all facing you, like this. vejam se os pontos estão mais ou menos certinho para não ficar um lado muito um pedaço muito franzido e o outro pouco so just make sure that the stitches are like you know kind of even eu vou usar essa pinça para poder segurar para mim poder começar a colar porque eu acho mais fácil tá I just put like a little bit of glue in there fold it and hold it dobre e segura não vou usar muita cola tá só um pouquinho para poder segurar e quando vocês dobrarem virarem presta atenção para não ficar virado assim tá tem que ficar esse aqui tem que ficar certinho ela afunda depois mas esse é o normal make sure when you twist it this is all even eu vou usar e então vou usar Deixa a cola secar um pouquinho. Eu não coloco muita cola aqui, não, gente, tá? Só depois que eu vou colar com outra cola. Eu não coloco muita cola, porque senão fica difícil de formar a flor, tá? I don't put too much glue, because then it's hard to form the flower. So you just put enough just to hold. E vai virando. E vai virando. Vamos lá. 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 Tá vendo? Vamos lá. 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 Dobro no meio. Fold in half. Half again. Dobro no meio duas vezes. Aí, corta. Fica mais fácil. So I've got both sides. So I've got both sides in the middle. A gente só um, 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 como é que fala? Uns pontinhos pra poder franzir. Fazer um lacinho. Simples. Isso aqui vai ficar por baixo. Seis por quatro. Tá vendo? Vou botar um e meio. Um e meio. Eu simplesmente dobrei ele no meio e arredondei as pontas. I just found the corners. That's it. Vou colar essas penas uma na outra, só pra poder facilitar na hora que eu for montar. Sem queimar os dedos. Claro, né? This is boa feathers. Já secou. Tá? Olha como ficou linda. Esse feltro é pra colocar aqui atrás, tá? E o bico de pato vai ser colocado aqui. Então, já vou montar. Esse gostro vai aqui e esse gostro vai lá. Então, vou montar logo. Dobra mais ou menos esse tanto, gente, tá? Just cut a little bit in there. Enough that this can go through. Corta o suficiente pra poder, tá? Poder entrar. Gente, eu tô evitando de ficar conversando, que eu vou poder andar mais rápido. Porque eu converso demais. Esse você coloca reto com ele aqui, porque a outra flor vai ficar aqui embaixo, tá bom? E eu vi que eu tinha colado esse aqui do lado contrário. Então, eu arrumei, gente. Tinha ficado contrário. I realized that I had glued this the wrong way. So, this is the right way. So, it goes like this. Porque vai ficar assim. Tá? Coloco cola em cima primeiro. Eu deixo um pouquinho sobrando pros lados, pra depois fazer o acabamento. I leave a little bit to the side, so I can finish later. Cola os lados. Agora, cola essas pontinhas, tá? Vendo agora que eu desci. Não coloca muita cola, pra pra não ficar vazando. Don't put too much glue on the sides, so it's not coming out on the sides. Então, eu acho que eu desci. Então, eu vou desci. 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 Eu vou desci. 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 E eu decidi colocar esse bombonzinho que eu tenho aqui Sai de site por terço, vai ver Aqui tem que colar também, tá, gente? Quase que eu esqueço de falar pra vocês E está pronto Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Então, gente, é isso, tá? Obrigada por assistir Se você não é inscrito no canal, se inscreva Acione o sininho das notificações Para que você não perca os próximos vídeos Compartilhe com as amigas Compartilhe com o seu grupo Coloca nos comentários aí Quando você fizer Para que eu possa ver E a gente compartilhar ali os trabalhos, tá? So, thank you for watching If you're not subscribed yet, please subscribe And hit the notification bell So you can get notification for the next video And share with your friends With your groups And if you make it Please comment below And just enjoy Thank you Meninas, eu vou colocar aqui embaixo O link, né, do meu grupo Se você quiser vir participar com a gente Do meu grupo E também da minha página no Facebook Do meu Instagram Se vocês quiserem participar Sintam-se à vontade Venham passear Participar Conosco, tá bom? Beijo no coração Fui!